Salve pessoal, aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu tô gravando direto do Capão Redondo, aqui na Zona Sul, na loja Onda Sul, beleza? Hoje nós vamos falar de cassinos, essa polêmica da Blaze, vamos falar dos eventos na quebrada presencial e de que como trabalhar não machuca ninguém também, beleza? Então seja bem-vindo aí no canal, se inscreve se você não é inscrito, se você quiser escrever, deixe seu comentário aí após o vídeo se você acha que tem alguma coisa pra somar, tá bom? Então, hoje eu vim pra cá logo cedo aqui trombar meu parceiro, meu irmão, Davi Aplique, beleza? Que tá aqui na loja, nós vendemos várias roupas hoje, já vendemos vários bonés, vários chaveiros, certo? E vendemos livros também, que a gente gosta de vender livros quando tá aqui, presencial principalmente, pra vários professores que vieram visitar a gente. Mas pessoal, eu queria comentar um pouquinho dessa polêmica aí da Blaze, dos cassinos de apostas, né? Via internet, via influencers, que rifaram o seu público pra perder dinheiro nos cassinos. Mano, os caras já sabiam, já sabiam, sabe por quê? Há um ano atrás, quando os caras me procuraram pra poder fazer esse negócio do cassino, e eu falei, não, não, eu tô fora disso aí, eu não faço propaganda, quando eu faço propaganda é de graça, eu mostro o livro dos parceiros, o boné dos parceiros de graça, eu não tenho essa de propaganda, tá ligado? Mas boa sorte pra vocês. Aí os caras, não, mas paga bem, mano, e realmente paga bem, pessoal. Pra quem sonha em ter um apartamentinho, quem sonha em comprar um terreninho, dá pra comprar, vocês acreditam? Daria pra mim comprar um apartamento com o dinheiro que os caras ofereceram. Por isso que uma par de influência vendeu você. Você que é inscrito do canal dos caras. Eles venderam foi você, o produto foi você, tá ligado? Uma coisa covarde, que é inclusive por isso que eu tenho iniciativas como o Apoia-se. Beleza? Porque as pessoas me apoiam ali no Apoia-se. Então quem é o dom do canal? Vocês, mano. Entendeu? Agora você rifar as pessoas que seguem você, que faz o trampo, que acreditam em você, que assistem você pra poder tentar melhorar um conceito, um pensamento, pra tentar melhorar de repente até a vida. Aí o cara vai lá e vende você. Ó, vocês viram aí pelo documentário que o mano fez lá, né, mano? Os caras, não só dessa blazing, mas de outros cassinos também. Muitas vezes o link dos inscritos lá, o link, o cara divulgava um link pros inscritos, e aí o inscrito entrava no link. E aí o influencer começa a ganhar quando você perde também, mano. Olha a curva que faz, mano. Os caras rifam os inscritos, mano. Não foi todos. Eu sei que vários caras aí que estavam aí queriam só fazer uma publi mesmo e nem usaram o link, beleza? Mas alguns usaram o link, mano, e tava divulgando, inclusive tava jogando ao vivo, mano. Ao vivo, apostando ao vivo. Falando, ó, ganhei, ganhei 3 mil, 4 mil. Onde isso pega, mano? Nas pessoas que são viciadas em jogos. Na quebrada tem várias pessoas viciadas em jogos, mano. Vocês sabem do que eu tô falando, pessoal. O Brasil tem uma porcentagem gigantesca de gente viciada em jogos, mano. Ô, Davi, tira esse som aqui de fundo aqui, tem moral? Então, desculpa aí, pessoal, mas é que aí, agora que o piano me incomodou aqui. Porque vocês vão ver barulho de busão, barulho de carro, nós estamos na loja, né? E a loja tem que funcionar, não posso parar a loja, que é o meu corre. Porque eu não rifo meus inscritos pra cassino, tá ligado? Então, assim, uma parte de gente humilde... Ó, mano, se você ver os depoimentos das pessoas, que era estimulado a gastar mais porque ganhou. O algaritmo falava, ó, você ganhou, você ganhou 3 mil. Agora, você só aposta mais mil pra sacar os 3. Aí, o cara, mano, tá lá no finzão da Coab e vai lá e fala, não, mano, eu vou apostar, eu vou ganhar 3. O cara tá duro, tá fudido. Colocou os 500 reais lá, ganhou 3 mil. Ganhou 3 mil, entre aspas. Pra sacar os 3, tem que depositar mil. Aí, deposita os mil, perde os mil. Aí, o cara fala, ó, agora entra na página tal e se inscreve pra receber. O cara nunca recebeu. Aí, dá o desespero, porque o cara se endividou, mano. O cara foi enganado. Pegaram o cara pela ganância, não. Muitas vezes pegou pela precisão. Isso é o tipo de covardia, pessoal. Na moral, como vocês têm coragem, mano, de pegar os inscritos, as pessoas que amam o seu trabalho, as pessoas que estão lá sendo influenciadas por vocês. E aí, vocês vão, mano, e rifam o cara por dinheiro, mano. Tá ligado? Você já tem aí, ó, geralmente esses canais têm muitos views. Já ganham dinheiro do YouTube. Já ganham dinheiro em outras publics. Muitos desses caras são ricos, mano. Muitos desses caras que estão envolvidos nesse escândalo aí são ricos. Ah, mas não tem nada jurídico provando que é essa operadora ou a outra lá, os cassinos, eles são ilegais. Não tem nada jurídico provando. Eu quero ver você receber o seu dinheiro. Eu quero ver você receber o seu dinheiro. Então, mano, nem falar nome dos baratos nós podemos falar, porque é capaz dos caras que eles processar. Nem falar o nome dos influencers a gente pode falar, porque vários caras desses já falaram que vão processar quem falar os nomes. Mas vocês sabem quem é. Vocês sabem quem estava vendendo ilusão para as pessoas. Tá ligado? Enquanto isso, a vida real continua, mano. E aí, a segunda parte desse vídeo é sobre isso. Tá ligado? Que a vida real continua. Tem uma par de parceiro me procurando, falando, não, mano, você está na meta de fazer o livro, de fazer isso, fazer aquilo. Falei, bora trabalhar. Estou te vendo nos eventos. Por que você está fazendo livro, fazendo editora, fazendo tudo? Entendeu? Nos eventos presencial, na luta do dia a dia, nos trampos real, você não vê os caras, mano. Só vê os caras em ficção, mano. Só vê os caras na internet, só vê os caras no WhatsApp, chamando para o evento deles, quando eles fazem o evento. Tá ligado? Que geralmente é virtual, via celular, todo mundo ali, né, com aquelas câmeras fechadas, grupo fechado, grupo de Instagram, grupo de não sei o que lá, tudo fechado. E a vida real que é aqui, os caras não colam nos eventos presencial. Mas nós vamos tentar fazer mais um agora. Fizemos no mês passado, vamos fazer um evento agora presencial. Se você quiser colar, vai ser muito bem-vindo. Vai ser aqui na loja Ondaçu, no Capão, dia 10, agora. É uma semana incrível que nós estamos organizando na loja para fazer um dia de exposição de arte. Vai ter vários artistas da Quebrada Pesado, vai ter várias bandas fodas, tá ligado? Davi! Cadê o Davi? Davi! Davi! Deixa ele aparecer aí, que eu vou pedir para ele falar as bandas e tal, tá ligado? E porque eu estou usando o celular aqui, não tem como ver, né, pessoal? E aí, dia 8 de julho, tá ligado? Nós vamos ter o Encontro Literatura Marginal, mano. Então você também está convidado. Vai lá na Fábrica de Cultura do São Luís, aqui na Zona Sul de São Paulo. Nós vamos fazer o Encontro Literatura Marginal. Convidados, Marcelino Freire, Aderaldo Luciano, Vanessi Cordel e Tauane, beleza? Então nós vamos juntar várias gerações lá, vamos fazer um papo bonito, tá ligado? Porque, estava falando aqui com meus parceiros, mano, deu saudade de fazer os babões presencial e a gente começou a organizar esses eventos de arte. Funcionou muito bem na loja, tá ligado? Então a gente expandiu agora para a Fábrica de Cultura também. Vamos fazer aqui, lá um pouco, tá ligado? Depois vamos fazer no Indústria 262, que é o meu escritório aqui da Pxelica também. Então, mano, a meta é tumultuar, beleza? Mas para terminar o vídeo falando dos cassinos, quando procurou a gente tanto no Podcast Avesso como aqui no Vlog, eu não aceitei, pessoal. Eu tenho um compromisso com vocês, mano. Através até do Apoia-se, porque cada um de vocês que doa 10, 20, 50 reais no Apoia-se, você é dono do canal, entendeu? Você é o dono do canal. Você que também, mano, ajuda eu a gerar o conteúdo aqui com seus comentários, tá ligado? Fidelizando aí o canal, se inscrevendo. E aí eu vou lá e vou rifar vocês, mano. Vou vender o público dessa forma cruel, que não é nem para você adquirir um produto, é para você perder dinheiro. Aqui não, parceiro, sinto muito. Davi, fala para mim os convidados daí mesmo. Quem é os convidados? O evento? É, sábado agora. Grau Artes. Grau Artes, certo? Leandro Andrade, que também vai fazer Flash Tattoo, além de ser artista, certo? Vai fazer o Flash Tattoo. Vai ter as bandas de Hardcore. Ele é duas vezes artista, é desenhista, né? Pintor e tal, né? Designer, né? É. E é tatuador também, né? Porque tatuador também é arte. E ele também vai tocar na banda. Eita, porra, também toca na banda? Ele vai tocar na Mais Delay. Mais Delay. Então, eu também... Ele toca na banda Mais Delay? Então, ó, banda Mais Delay, Discurso de Pobre, Sendo Fogo, beleza? Mano, tudo no mesmo dia. E a exposição de arte Mil Grau, com o Grau Artes, e com o Leandro Andrade. Tá bom? Então, vocês estão convidados. Eu vou estar aqui, o Davi Aplique também. Vai ter uma galera pesada aqui também, nesse sábado, a partir das três da tarde. Quer tomar um café com nós? É só colar. Sejam bem-vindos. E já programam aí na agenda, ó. Literatura Marginal. Aniversário da Literatura Marginal. Dia 8 de julho, na fábrica do São Luís. Beleza? Tamo junto, pessoal. Deixem seus comentários aí, por favor. E é nóis.